Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai apresentar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo, vamos falar sobre jogadores que se ofereceram a ajudar o Botafogo, e um deles é o Bruno Mátio, um cara que eu sempre trago aqui no canal, porque eu tive uma relação de conversa com ele, de sentimento, o que representa o Botafogo para ele, e eu gosto muito disso, eu gosto de jogadores que olham, olha só como a instituição o Botafogo é grande, olha como a marca Botafogo é grande, olha como a marca Botafogo tem que ser valorizada, então isso tudo o Bruno Mátio fez relacionado ao Botafogo, então a gente tem que saber valorizar isso tudo, valorizar toda essa vontade de vestir a camisa, só que hoje a gente vive nova era, nova época, não é mais a época de Montenegro, Carlos Eduardo Pereira, Nelson Mufarrége, e entre outros, que eu ficaria aqui o dia todo falando. Enfim, quero saber de vocês o que vocês acham disso tudo, dessa valorização da marca Botafogo, e desses jogadores que no passado se ofereceram para ajudar o Botafogo, que é um Botafogo totalmente conduzido pelo amadorismo. Valeu! Obrigado!